Após ter sido contemplada como unidade do IFET, Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia, a cidade de Grajaú recebeu na manhã desta quarta-feira, 5 de outubro, a visita de trabalho dos engenheiros civis que fazem parte da Comissão de Obras do IFET do Maranhão. Eles estiveram no município para fazer a verificação técnica do terreno que foi doado pela Prefeitura, onde será construído o prédio do IFET, Campos de Grajaú. A Comissão de Obras foi chamada a ter esse município para avaliar as condições de um terreno para a gente iniciar o processo de construção de uma unidade do campus, de um campus aqui na cidade de Grajaú. Essa iniciativa contempla, a princípio, só o estudo do terreno, para saber que condições esse terreno tem para abrigar justamente essa edificação. Então nós estamos em processo de análise, nós vamos analisar para saber que condições melhores de instalação a gente vai ter para trazer a sede do campus do IFET na Grajaú. Os engenheiros ficaram satisfeitos com a área oferecida pela administração municipal e informaram que os dados coletados aqui serão levados para a Comissão de Avaliação Pedagógica em São Luís, para que em seguida possa ser aberto o processo licitatório, destinado às empresas interessadas em construir a referida obra. Nós entregaremos o nosso laudo para o magnífico reitor professor Zé Ferreira Costa, onde ele, com a equipe de pedagogos e os pró-reitores, irão definir a outra parte, que chama-se a parte de estudo. O estudo técnico é conosco, o estudo pedagógico é com outra equipe que vai definir. Esta foi a primeira etapa. E agora? Qual o segundo passo, a segunda etapa? O primeiro passo foi a escolha do terreno, onde o prefeito irá encaminhar à Câmara de Vereadores o termo de doação. O terreno, passando a ser o Instituto Federal, será contratado um escritório de arquitetura para desenvolver o projeto do futuro Campus Grajaú, que são as edificações, que basicamente ela deva constar no mínimo com 10 salas de aulas, 10 laboratórios, área de vivência, biblioteca, auditório de no mínimo 300 lugares e uma quadra coberta com tamanhos internacionais para prática esportiva e uma piscina semiolímpica.